Para que as eleições municipais aconteçam, são realizados diversos procedimentos nas urnas eletrônicas. Entre eles, a inserção dos dados e fotos dos candidatos à Prefeitura e ao cargo de vereador na Câmara Municipal. Vamos fazer também a verificação de data e hora de carga da urna. Por quê? Porque ela funciona como se fosse um cartão de ponto, um sistema de protocolo. Ela só funciona a partir de um determinado horário. Então, ela está habilitada a receber votos apenas a partir das oito horas. Na zona eleitoral 350, a operação foi realizada há cerca de uma semana do pleito em todas as urnas eletrônicas de responsabilidade daquela localidade. Fizemos a verificação técnica de todas as urnas e atestamos o seu funcionamento. Tivemos um índice muito pequeno de problemas técnicos. Mesmo assim, nós temos urnas de contingência ou de reserva suficientes para já fazer as eleições. E vamos, mesmo assim, por mais cautela, pedir a substituição dessas poucas unidades que apresentaram defeito. Então, as urnas já foram, inclusive, recebidas, conferidas pelos técnicos de urna e colocadas em cada qual o respectivo aceite, o respectivo ok de funcionamento.